Consulta de projetos aprovados ou inscritos na Lei de Incentivo à Cultura. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de iniciarmos, quero pedir para que você, que ainda não é inscrito, que se inscreva e ative o sininho para receber com exclusividade as novidades que postamos em nosso canal. A Lei de Incentivo à Cultura é considerada um dos principais mecanismos de fomento a ações culturais. E aqui no canal da Esquadra existem diversos vídeos onde falamos sobre a lei, sobre o cadastro de projetos e elaboração, gestão, acompanhamento e até dicas de captação de recursos. Então, se você pensa em utilizar esse importante mecanismo, não deixe de assistir o conteúdo que temos aqui no canal. Você sabia que no site que eu vou deixar aqui, você pode fazer uma consulta dos valores para compor a sua planilha orçamentária? Isto mesmo, no link que vou deixar aqui no descritivo, você pode acessar e fazer uma pesquisa dos valores de acordo com o estado, com o produto cultural e a área. Isto mesmo, precisa pesquisar o valor de uma locação de cadeira, de mesa, de um profissional. Isso pode ser feito por meio deste link. Isso vai facilitar a inscrita do seu projeto e a construção da planilha orçamentária. Além disso, este site serve de referência para a comprovação dos valores utilizados na sua planilha orçamentária. É um site do próprio governo. Gostou desta dica? Então, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar esta informação importante com os seus colegas. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto